Senhoras e senhores, nós estamos começando mais a gravação do nosso Salsa de Olho. Sejam todos bem-vindos. E, para começar bem, a gente vai falar que Goner e Offworld Trading Company estão grátis na Epic Store. Lembrando que Offworld Trading Company foi traduzido por MOA. Depois teve outra galera que participou na tradução dos DLCs e ajustes. Então mudou muita coisa. Depois de um tempo mais, a tradução inicial do jogo foi eu que fiz. Jogue o jogo em português. Ghost of Tsushima já tem data de lançamento e é dia 26 de junho. Beleza? Além disso, Cloudpunk é um jogo de entrega de mercadorias no universo Cyberpunk. O jogo está previsto para o dia 23 de abril no Steam. Tudo feito num carro voador, como vocês estão observando. Numa cidade de neon, como se espera do gênero. Mas, não se enganem, o jogo não é apenas um Cybertruck Simulator. Ele tem uma história. Então a gente pode dizer que, na realidade, ele é um Death Punk Stranding. Borderlands 3 vai ser lançado no Steam dia 13 de março. E o pré-carregamento do jogo vai poder ser feito no dia 10. Olha só que legal. O jogo foi lançado originalmente como exclusivo na Epic, para o desgosto de muitos. Mas agora chega com um crossplay entre as plataformas. No momento, entre consoles não vai ser possível. Mas vocês podem transferir manualmente os saves de vocês, caso você queira ter esse trabalho todo. Se você comprou ele na Epic, cara, você não vai comprar ele de novo no Steam. Por que você faria isso? Você não vai... Tira essa mão daí. Tira essa mão desse mouse. Não coloca no carrinho. Olha bem o que você está fazendo. Lembrando que transferir os saves vai fazer você receber imediatamente vários achievements obtidos. Enquanto você estava jogando na Epic. Outra coisa. O criador do Chernobyl, a série Chernobyl, não tem nada a ver com o jogo. Ele está bem ocupado. A gente já falou anteriormente que ele está trabalhando no filme do Borderlands. A gente falou de Borderlands. Aqui mais Borderlands para vocês. E agora Craig Mazin também está fazendo a adaptação de TV de nada mais na menos que The Last of Us para HBO. Dorme com esse barulho. O modo imersivo de Ghost Recon Breakpoint vai chegar no dia 24 de março e ele foi renomeado para Ghost Experience. E por conta de todas essas alterações drásticas que eles estão fazendo nas mecânicas do jogo e o foco do jogo mudou, o segundo raid foi cancelado. Eu, sinceramente, eu quero mais é que seja jogar uma experiência imersiva, com stealth e tudo mais. Era isso que eu esperava de uma série Ghost Recon e não outro The Division. Você tem o Wildlands e eles pegam o Wildlands e fazem de novo com outro nome, com mais uma pitada de The Division. É isso. Ninguém quer isso. As pessoas querem uma experiência diferente. Eu espero que agora ela venha. A trilha sonora do Doom Eternal vai ser feita com um coral metal. A trilha sonora do primeiro Doom foi um dos aspectos incríveis do seu lançamento. E dessa vez o Doom Eternal está vindo com uma proposta diferente. Foram convocados 20 cantores para participar e existe um vídeo, que é esse que vocês estão vendo, de por trás das câmeras, que mostra o processo de criação musical. Eu, particularmente, não sou fã do gênero musical, heavy metal, death metal, essas coisas. Mas eu compreendo essa escolha e até parabenizo o esforço da empresa de atingir um novo patamar em termos de qualidade para o seu público-alvo. Mais um aspecto interessante para o Doom Eternal, que está para chegar no dia 20 de março para PC, Playstation 4, Xbox One. E ainda esse ano vai sair no Nintendo Switch. Eu sei, Bethesda, vocês colocaram o Doom no Nintendo Switch, mas semana passada vocês anunciaram que o jogo consegue rodar 1000 FPS se você tiver a máquina adequada. Isso aqui não é a máquina adequada. Não me diz que você vai colocar o Doom Eternal no Nintendo Switch e vai ser tão bom quanto o primeiro Doom, que já foi um esforço. Agora, se vocês conseguirem, I bow to you, my master. O streamer de Call of Duty, Carl Rimmer, fez uma cagada fenomenal depois dele acidentalmente descarregar, disparar uma arma durante uma transmissão ao vivo. Pediu desculpas num vídeo postado no YouTube, disse que estava claramente intoxicado durante a transmissão. Reconheceu que, independente do seu estado de espírito, a arma não é brinquedo, não deve ser tratada como tal. Ele também disse que a Soar Gaming agiu apropriadamente ao dispensá-lo e pareceu apreciar a sorte que teve por nenhum dano real ter acontecido. Na frase dele, foi um erro estúpido, mas é um erro que podia ter custado a vida de alguém e ele não sabe quando ou se o Twitch vai liberar a suspensão dele. Eu tenho aqui pra vocês o momento que este cidadão fez essa cagada. A frase que ele vira e diz... Eu podia jurar que eu tinha esvaziado o pente. Uhum. É assim que acidentes acontecem. Eu podia jurar que eu tinha feito tal coisa. E sempre fica uma na câmera da arma. Principalmente quando você tá mexendo do jeito que você está mexendo no vídeo. Eu já falei inúmeras vezes que essa vida pública como streamer, gerar conteúdo ao vivo, não é fácil. Exige uma disciplina por parte do apresentador que vai ficar seis, oito horas conectado direto. Tipo, 50 anos atrás, isso seria um desespero pra qualquer emissora de TV. Qualquer coisa podia dar errado. O nível de exigência das pessoas e expectativa hoje em dia diminuiu bastante. É só você usar o Big Brother, por exemplo. Por trás das câmeras, o engenho que é entregar essa experiência requer um alto nível de competência. Mas pra quem tá sendo filmado, a dificuldade tá em agradar o público sem saber quem é esse público. E daí você fica horas e horas. Daí você fica embriagado. Decide falar umas asneiras. Pega uma arma e atira, entendeu? Tipo, no vídeo em questão ele fala ali, né? De, ah, dizem que não tem dinheiro. Puxa o slide da arma ali duas vezes. E achando que não tá carregado, ele puxa o gatilho. E manda pro espaço uma latinha de Jim Fuel que tava ali do lado. E ele acabou sendo removido da organização de esportes, que é a Soar Gaming. E eles disseram que não concordam com a atitude do streamer. E que ele foi rapidamente removido da organização. O estúdio polonês, Layop Games, de Devil's Hunt, fechou as portas. E o mais bizarro de tudo é que, além dos funcionários não receberem seus pagamentos, O último desses pagamentos foi feito em novembro, mas em três parcelas. Dezembro, janeiro e fevereiro. Daí você acha que isso é o pior da situação. Não é o pior da situação. Então, chegaram no trabalho essa semana. Foram recebidos pelas mesas vazias. E os seus pertences jogados fora. Exatamente. Você imagina, tá chegando no trabalho e vê as suas coisas na lata do lixo. Os funcionários fizeram comentários anônimos sobre a sua insatisfação com o dono da empresa. E não foram só eles que ficaram insatisfeitos, né? Porque a gente mostrou aqui, neste canal, Devil's Hunt, quando ele saiu em outubro, no ano passado. O jogo foi recebido com péssimas análises. E eu sou uma dessas pessoas. Eu fiquei extremamente decepcionado com ele, como um todo. De qualquer forma, a situação é triste para os desenvolvedores que estão só tentando ganhar seu dinheirinho, seu salário. E poder manter um emprego nessa indústria que já é difícil pra caramba. Assim como o ex-parceiro de mídia da E3, Jeff Keighley, que hoje em dia apresenta o Game Awards. Ele costumava trabalhar na Game Trailers. O parceiro de produção e vendas, I am 8-bit, pulou fora da direção criativa da E3, como eles informaram no Twitter. Ou seja, já está levantando todas as bandeiras possíveis de... Temos um problema, né? Faltando apenas três meses para o evento, a organização continua... Capengando. Ontem mesmo a gente falou que o estado da Califórnia anunciou que está em estado de emergência, devido ao coronavírus, que só piora a situação. Isso está acontecendo no mesmo ano que dois consoles estão prestes a lançar. E aí a Sony também pulou fora do evento. E ainda teve aquele vazamento de informações de membros da imprensa, influenciadores e analistas. A verdade é que não tem um dia aqui que a gente não esteja falando das ramificações do Covid-19. A Sionix cancelou também o campeonato de Rocket League, o campeonato mundial de Rocket League. Eles fizeram um anúncio. Assim, o restante da temporada, temporada 9, continua como planejado, mas as transmissões vão ser completamente online. Não vai ter público nem nada. A Microsoft e a Bandi estão trabalhando remotamente devido à epidemia. O vice-presidente da Microsoft pediu para os seus funcionários, numa nota oficial, trabalharem em casa até o dia 25 de março, se possível. Muitos desses funcionários não podem fazer isso, porque eles precisam trabalhar fisicamente no lugar. São serviços que precisam ser feitos lá. Existem exceções ao caso. Se as pessoas tiverem mais de 60 anos, se elas tiverem problemas de saúde, que sejam problemas cardíacos, diabetes, pulmonares, etc. Se tiver com o sistema imunológico comprometido ou se for uma pessoa grávida. Essa galera toda, mesmo que tenha um serviço no local, vai estar liberado também para ficar em casa até o dia 25 de março. A empresa vai continuar implementando as diretrizes do controle de doenças, o centro de controle de doenças, para limpeza e saneamento dos locais de trabalho. Além disso, com o Covid-19, o presidente da Take-Two, Strauss-Zelnick, disse que o ceticismo entre muitos de nós em relação ao trabalho remoto vai diminuir cada vez mais. Em termos de negócio, não estamos preocupados. Em termos de consumidor, também não. Então, sempre que alguém fica doente ou perdas trágicas de vidas acontecem, isso é que é o mais importante do que qualquer outra coisa. E é aquela situação, né, gente? Eu mesmo trabalho remotamente, eu faço tradução e tenho aqui os vídeos para o YouTube, transmissão no Twitch, etc. Eu estou numa situação mais confortável. Aí eu fico imaginando as pessoas que não podem se dar esse luxo, né? E até mesmo os serviços mais básicos que precisam de pessoas fisicamente nos lugares para que tudo possa operar corretamente. Por falar em evento que não vai ser físico, teve o lance da GDC também, que foi cancelada, mas temos agora o pessoal da OutGDC, que já era um evento que acontecia em São Francisco. Eles vão fazer a transmissão pelo Twitch. Vai ser virtual dessa vez. Esse evento, normalmente, é gratuito. É um espaço reservado para desenvolvedores índices que não vão poder comparecer na GDC porque tem que pagar, porque tem todos os gastos, ou porque, sei lá, não foram convidados ou não estavam preparados. E lá eles podem fazer palestras, as suas palestras ou palestras adicionais, do mesmo tipo que teria na GDC. O plano original era contar com 150 pessoas, mas isso foi alterado. Agora vai ser tudo transmitido pelo Twitch, no canal AltGDC. Gente, essas foram as notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, a gente faz a gravação ao vivo no Twitch, depois eu edito e coloco no YouTube. Se você não tem condições de assistir pelo YouTube, mas quer se manter atualizado nas notícias, não tem problema. A gente está trabalhando para colocar tudo como formato de podcast, junto com o Newsplay, que está sofrendo alterações também para entrar no formato de áudio. Então vai ter no Spotify, no Google, Radio Public, Breaker, em tudo quanto é lugar, tá? E se você gostou, como sempre, deixa aquele like, compartilha, fale com seus amigos a respeito do Salsa de Olho. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.